O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que cuida de adolescentes infratores no país, quer que as unidades de internação tenham no máximo 90 jovens. E um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos mostra que o número de jovens internados tem diminuído desde 2004. Em 2010, mais de 58 mil e 700 adolescentes cumpriam medidas socioeducativas no país. Destes, pouco mais de 18 mil com restrição de liberdade e a maioria 40 mil e 600 com medidas em meio aberto. O balanço feito anualmente pela Secretaria de Direitos Humanos confirma uma tendência. A taxa de internação está mais estável nos últimos anos. Enquanto de 1996 a 2004 a taxa aumentou 218%, de 2004 a 2010, este crescimento foi de 31%. O levantamento mostra ainda que no Brasil, para cada 10 mil adolescentes de 12 a 17 anos, oito cumprem medidas de privação e restrição de liberdade. E é aqui no Distrito Federal que está a maior proporção de internos. A cada 10 mil adolescentes, 29 vêm parar em instituições como esta em Brasília. Por outro lado, Maranhão, Amapá e Piauí apresentaram o menor número de adolescentes internos. Mas o objetivo, de acordo com a Secretaria, é mudar este modelo de instituição onde os adolescentes cumprem a internação, a internação provisória ou a semiliberdade. Existe uma herança histórica de grandes complexos, de 200, 300 meninos. Essa é uma meta que a gente quer demolir. O maior número de adolescentes deve ser até 90 em cada unidade, conforme estabelece o SINASE. Portanto, as unidades que estão acima de 100, esse é um indicador negativo. Elas teriam que se dividir em duas, enfim. Então, a partir desses dados é que a gente vai avaliando se o Estado está ou não adequado aos parâmetros do SINASE. Com base nos dados do atendimento socioeducativo dos adolescentes em conflito com a lei, o governo federal pretende avaliar e melhorar as políticas públicas na área. Qual é o parâmetro? A descentralização, a transversalidade das políticas, a plenitude dos programas e a articulação entre eles. Então, quem tiver em dívida em relação a um indicador tem tarefa a cumprir. Legenda por SINASE